Meu Deus! Ai tantas pingas! Eu estou com a cabeça toda amulhada! Nós agora estamos em Conselho de Sintra e nós fomos para um sítio que supostamente tinha uma cascata, que era onde? Hermes? Hermes! Hermes! Só que na realidade aqui eu não tinha nada e nós metemos por uns caminhos muito coesos então pronto, na realidade não tinha nada e nós agora vamos a procurar algum sítio aqui giro em Sintra. Música Estava com esta coisa que estou na... agora ele está a apagar para... Música Parar de baixa da árvore? Oh! Que alta a árvore! Que alta! Olha o que isso já parece! Isso parece até uma montanha! Olha que enorme! Eu passei aqui uns bancos Música 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 Olha outra piscina! Música 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 A castaneira é a sativa, a castanheira, esta vez. Quem é o meu? Abaixo tem umas luzes que de noite é para ser muito giro, é para ser tipo um bosque encantado. E agora vamos visitar o Poço Iniciático, que é um sítio muito famoso aqui da Quinta da Regaleza. É esta. É esta, olha. É esta. Filma-te o papá. Ele, papá. Opa! 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 Porquê que construíram isto também? Olha para a galera assim meio louco. Olá! Opa! 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 Não está ninguém aqui neste Poço incrível. Tivemos uma sorte excomunal. Este Poço está sempre a abarrotar. Conseguimos tirar fotografias sem ninguém. Opa! Meu Deus! Ai tantas pingas! Eu estou com a cabeça toda amigada. Chegamos ao túnel até aqui em Finha. Não tem mozinhas! Que lindo! Vamos filha! Que top! Oh meu Deus! Isto é bonito com as luzes aqui. Parece um túnel encantado. Que bonito! Então! Que tal? Fogo! Isto é mesmo único! É muito, muito místico. Muito... Aquelas coisas mágicas. Sabes? Símbolos. Simbologia. Viste os símbolos que tinha no fundo do Poço? Aquilo eram símbolos. Aquelas coisas... Mas é que agradecemos. Imagina ter isto só para ti. Para cá. Para cá não. Sendo a tua casa aí. Quero mandar um tão... Meu Deus! Inspirada nos Romanos. Aqui ficava a raiz. Isto é muito bom. Eu vou pesquisar sobre esta coisa. Que é a rainha não para agora daqui. O Natal aqui que gira. O Natal aqui é para estes dois. Que lindo. Realmente. O Natal aqui é para a televisão do Arte. O que vocês acham? Achamos isto incrível. Tem muitas decorações. E tem muita vegetação. E é muito lindo. Maravilhoso. Incrível. Muito, muito giro. É muito lindo isto. Quinta da regaleira vale a pena. Está despedida. Estamos aqui na escraunada. Para retomar as forças. E a bicha aqui do palácio. Então agora saímos da quinta da regaleira. E agora vamos para o carro. Já devíamos ter ido. Porque aquilo era até acho 3 e meia. 3 e 17. E agora são para aí 3 e meia já o passa. E é isso. E para vamos comer o McDonald's. Ou o Burger King. E não sabemos. Mas já. E agora estamos aqui. Agora está bastante sol. E agora fomos ao McDonald's. E pedimos McDonald's. Não é? Está assim um Happy Meal. E para mim um menu de um hambúrguer qualquer. Já não é legal. Mas está ali absolutamente. Obrigada. 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 E aí. E aí. E aí.